Meu pai nasceu em Bento Gonçalves, melhor dito, no distrito de Santa Teresa, vindo para Erichim em 26 de setembro de 1918, juntamente com seu tio, que também era carpinteiro, para construir uma casa e um armazém no interior de Erichim, hoje povoado Valentim, Berto. O padre Benjamin Busato, para mim, foi a maior figura que Erichim já teve. Na época da guerra, ele trazia para os colonos verdeirame, sal, arame farpado e fundou, por conta dele, o Ministério do Trabalho e dava as carteiras profissionais aí na Casa Canônica. A nossa avenida principal aqui, depois da missa, era o desfile. As moças vinham com o melhor vestido. Nos bailes, os bailes, tradicionais bailes, tanto do Ipiranga, do Atlântico, do Comércio, do Quatorze, eram os bailes fantásticos. Mas havia o respeito e a educação, porque o pai e a mãe levavam a moça no baile. E você, para dançar com a moça, você tinha que atravessar o salão, normalmente, e pedir licença para o pai e para a mãe para dançar com ela. E um detalhe, era tão assim, como é que eu vou dizer, sublime o respeito e a admiração e, por que não dizer, a tentativa de um namoro, que depois de a moça levantar, o rapaz tirava o lenço do bolso, botava na palma da mão, para a moça botar, para não pegar o suor. Para mim, sempre será um prazer poder falar do L. Sessena, porque foi um grande homem. Foi um artífice, um artista de primeira linha. Tanto é que, se vocês olharem um detalhe, lá no cemitério, está lá no túmulo dele, L. Sessena, fundido lá na firma dele, diferente de todos. E deixou os filhos Juarez e aquelas duas moças, que são fantásticas. O Juarez é boníssimo, o Juarez e as gurias também, não tem ruim chegar lá, não tem ruim.